O mais espantoso dessa situação que nós estamos vivendo é observar um pouco lá pra trás os discursos do Lula. Quando começou o Mensalão, o Lula parecia realmente espantado. Depois, ele disse que ia cortar na carne, que ia resolver os problemas do partido. Depois, durante o governo, quando a popularidade dele cresceu e ele virou celebridade internacional, ele chegou até a dizer que o Mensalão não havia existido e que ele ia provar que não havia existido. Depois veio o Petrolão. E aí ele fez um outro discurso. E este é que é importante a gente ter em mente. Ele fez um discurso dizendo que lá na Itália, quando começou a operação Mãos Limpas, que é o equivalente nosso aqui em menor grau da Lava Jato, os juízes se insurgindo contra os políticos, os políticos corruptos, inclusive os mafiosos, Lula disse que quando começou aquela operação Mãos Limpas, todo mundo pensou que ia ser uma beleza e terminou como? Terminou com o Berlusconi sendo o político maior da Itália. Ou seja, terminou na extrema-direita. Terminou na direita. É como se o Lula estivesse dizendo o seguinte. Se vocês se insurgirem contra nós, políticos, vocês vão jogar o país na extrema-direita. Lula falou isso, mas ele não acreditava realmente nisso, porque ele não via no horizonte, nenhuma figura de direita capaz de fazer aquilo que o Collor fez, que aglutinar uma população em torno dela. O que o Lula não conseguiu prever é que tinha esta figura, porque qualquer figura serviria. A clareza agora de que qualquer figura serviria é de que o Bolsonaro é um tonto. Ele é um bobalhão. Ele chega a ter um... Às vezes a gente está olhando ele falar e a gente percebe que ele não vai conseguir ficar sentado na cadeira. Alguém vai ter que assumir para ele, porque ele não sabe coisas mínimas. Ele não sabe administrar um bar. Imagina a presidência da república. E aí não adianta assessoramento. Porque chega uma hora que você começa a assinar coisas que você não está entendendo e aí a desgraça vem mesmo. O Lula é uma criança. Ele é infantil. Então ele está aquém de poder administrar qualquer coisa. Mas como que esta figura, que para uma boa parte dos que estão apoiando ele, sabe que ele é um bobão, como é que esta figura acabou herdando este lugar da direita que o próprio Lula dizia que o que ia acontecer. Só que o Lula não achava que existiria esta figura. Existe. E o Lula então foi descuidando, descuidando, descuidando. Acreditou que os políticos se uniriam para derrotar a Lava Jato. Havia esse projeto junto com o Renan, com o Temer. A ideia era realmente fazer uma bafa. O abafa não deu certo e o Lula acabou sendo preso. A partir daí, ou até um pouco antes, o Lula começou a perceber que aquilo que ele temia aconteceu. E que aconteceu apesar dele não perceber quem que seria o herdeiro. Ele não previu. Imagina que ele ia prever, nenhum de nós poderia prever, que um Bolsonaro iria ser o herdeiro deste buraco que o PT deixou. Mas aí ele começou a mudar a Lula. E aí ele começou de novo a funcionar maquiavélicamente. Ele poderia ter fugido do país, se instaurado no Uruguai e feito uma resistência. Mas ele não tem força para fazer isso, porque ele de fato está com o pé na corrupção. E ele se deixou prender. E começou a articular dentro da prisão. E qual a articulação do Lula dentro da prisão? Ele quer ganhar a eleição? Claro que não. Claro que não. O Lula está há muitos anos na política. Muitos anos. Ele conviveu com as grandes raposas. Ele aprendeu com as grandes raposas. Ele aprendeu com Ulisses Guimarães. Ele aprendeu com Franco Montoro. Ele aprendeu com Covas. Ele é macaco velho. O que ele quer fazer então impedindo o Ciro de ser presidente? E botando este poste chamado Haddad no meio da eleição, sabendo que o Haddad não vai chegar lá. É muito difícil para o Haddad chegar lá. Porque veja que se o Bolsonaro tem uma resistência, uma rejeição, agora a rejeição do Haddad começou a crescer também à medida que ele começou a crescer os votos. E cresceu pouco em relação ao Bolsonaro. São 32 a 21%. Então... Mas o Lula não quer a presidência. Porque ele está preso. E o Lula só quer as coisas para ele, Lula. Ele tem pavor de pensar... Aliás, esse é um problema também do Fernando Henrique. Ele tem pavor de pensar... De alguém no PT ser melhor do que ele. Ele não consegue conviver com isso. Ele foi expulsando todas as pessoas que em algum momento divergiram dele. Desde lá do começo. E ele só ficou com o capacho. Ele só ficou com os capachos. Você pode ver que ele só deixou o Boulos ser candidato a hora que ele percebeu que o Boulos nem ia pontuar. Aí ele deixou. O Lula só quer as coisas para ele. E o que ele quer agora? E o que ele está arquitetando? Qual é o grande plano dele por ter enfiado Haddad? Ele quer a oposição. Por quê? Porque fazer oposição a uma besta quadrada como o Bolsonaro é tudo aquilo que alguém que está desacreditado quer. Porque o Bolsonaro vai cometer tanta imbecilidade. Tanta bobagem. Ele vai se insurgir contra direitos humanos. Já pensou o Bolsonaro falando na ONU que prato cheio para a gente fazer uma gozação imensa. Você já imaginou o Bolsonaro falando querendo tirar marxismo de escola, querendo fazer ensino à distância no ensino primário, querendo criar problemas com mulheres a todo momento. Você já imaginou o caos de problema que esse cara carreia com ele? Não dá nem tempo para as pessoas pensarem em salvar o Brasil do desemprego porque ele vai criar um problema por dia, pela própria personalidade dele. Sem contar que se os filhos do Lula já causavam problema, você imagina aqueles quatro filhos do Bolsonaro no Palácio do Planalto. E as figuras, então, que estão aglutinadas, né? Que é só bandido que está aglutinado ali. É só gente ressentida da extrema direita. Só gente magoada. Esse pessoal vai criar problema todos os dias. Todos os dias com a classe artística, com a educação. Vão criar problema, inclusive, com os aliados, com os ruralistas. Não vão saber administrar com que igreja vão ficar. Se é igreja católica ou se os evangélicos. Você vai ver a desgraça. O Lula sabe disso. E ele sabe que é isso que vai fazer com que as pessoas esqueçam que o PT se corrompeu. E como o PT é o partido maior, que tem mais base, que tem mais diretórios funcionando, e que é o único partido ainda que funciona como partido, mesmo estando nessa baixa, ele sabe perfeitamente que o movimento sindical, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores vai precisar da estrutura do PT para fazer oposição. Então, vai ser muito fácil para ele, de dentro da cadeia, comandar a oposição. Porque comandar o governo não dá, de dentro da cadeia. Mas comandar a oposição dá. Porque é só ficar esperando o erro do outro. Uma coisa é você governar, de dentro da cadeia. Não tem como. Você tem que ter todo dia uma ação positiva. Ficar dando recado por adado e todo dia não dá. Mas dar recado no erro do outro, jogar no erro do outro, isso é fácil. E passado dois ou três anos, o PT vai ser a grande força de oposição. Por quê? Porque o PDT não tem essa força. Porque o PSOL não tem essa força. Porque, inclusive, essas pessoas, quando deveriam ter rompido com o Lula, não romperam. Não se corromperam, mas também não romperam. Esse que é o drama. Então elas não vão ter estrutura para bancar uma oposição. O Lula vai ser, portanto, dentro da cadeia, a única oposição forte. O PT vai ser a única oposição forte em relação ao Bolsonaro. E vai corroer o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem tudo para ser corroído, porque ele é uma completa anda. Esse plano é o plano que está na cabeça do Lula. Vocês duvidam que eu sei o que está na cabeça do Lula? Duvidam? Eu conheço muito bem essa gente. E é exatamente isso que eles estão pensando. Ou pelo menos o Lula está pensando nisso. E vai acontecer exatamente isso.